Olá, pessoal! Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Eu sou a Dina Santos, muito prazer. E no vídeo de hoje, a gente vai estar trazendo o Star Quiz. Será que dá pra ganhar dinheiro com esse aplicativo? Então vem comigo, vamos iniciar agora. Vamos clicar em jogar, essa é a tela inicial. E ao clicar em jogar, a gente já vê aqui três etapas fáceis para obter 100% de dinheiro real. Primeiro passo, obter dinheiro passando os desafios e testes. Segundo passo, obter dinheiro visando o salão. E terceiro passo, facilmente de sacar para o seu malhado. Essa é nova. Tá, então vamos lá. A gente vai em prosseguir, né? Vamos clicar em prosseguir aqui. A gente tem que fazer o nosso cadastro com a conta do PayPal, certo? Então vamos cadastrar aqui o nosso endereço do PayPal pra prosseguir. Cadastramos aqui a nossa conta do PayPal, certo? Agora voltamos aqui pra tela do aplicativo. Aí a gente vê aqui uma infinidade de jogos e de games, né? Vários games pra você jogar aqui online sem precisar baixar. E tem esse Rout, tá? E o que seria esse Rout, né? Seria um tipo de notícias, informações, anúncios. Bora verificar. Tá carregando aqui e a gente vê também que tem sempre um dinheirinho voando, né? Ao clicar nesse dinheirinho, né? A gente vê aqui, ó. Vamos clicar. Que contabilizou 0,11, né? Então esse dinheirinho voando. E aqui também a gente tem outra opção, ó. Prepara. Prepara pra quê? Ah, ó. A gente tem opção, ao clicar aqui, de ganhar 5 vezes mais o valor, tá? Se a gente assistir o anúncio. Então bora assistir o anúncio pra gente ganhar 5 vezes mais esse valor. Contabilizou aqui o valor de R$127,80, né? Mas tava falando quiz. Eu queria ver aqui a parte do quiz. Ó, a gente vê aqui, ó. Que em play a gente tem as opções aqui dos valores que a gente tem na carteira. Ó, já tá lá com R$178. Hum, tá indo muito rápido, viu? Cultura pop. Bora ver aqui essa cultura pop. Começar o quiz. Ah, agora entendi. Agora eu tô no quiz. A exploração do mundo... A exploração do novo mundo pelos ingleses é o plano de fundo de que filme é animado da Disney? Deve ser da Pocahontas. Fazia a menor ideia. Quem é essa estrela pop? Meu Deus! Eu não sei quem é ela, não. Mas eu vou chutar na primeira. Ai, ai, não sei. Não, não quero. Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos ver sobre os passarinhos, se eu entendo alguma coisa. Ah, eu acho que é um azul, né? Porque ele é azul. Vai, vamos lá. Qual o nome comum dos pássaros? Oxe, não sei. Mas foi, acertei. Uma pintura... Mulher... É o quê? Não sei. Vou chutar. Nossa, olha. Eu tô começando a perder dinheiro em vez de ganhar. Vamos lá em viagens, pra ver se a gente consegue acertar alguma coisa aqui em viagens. Qual o hotel mais antigo? Sabe Deus, porque eu não sei. Olha lá. Tá vendo? Não, gente. Eu não presto pra ver isso aqui, ó. Vamos ver Disney. Vamos começar com a Disney pra ver se dá certo. Qual o nome da substância estranha e criador... Meu Deus do céu, gente. Vocês veem que eu sou uma péssima, né? Vamos lá com celebridade. Quem é essa celebridade? Foi chute, tá? Quem era a personagem do filme da Marvel? Quem era? Meu Deus do céu. Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim mesmo. Quem é esse cara? Meu Deus do céu. Quem era o personagem da Scarlet no filme dos Vingadores? Sei não. Esquece, né? Você está vendo que pra ganhar dinheiro aqui com esse aplicativo, você tem que saber sobre os quiz, né? Aqui em play, você vai ver os quiz. Vocês viram aqui que eu não entendi nada, né? Aí aqui nessa parte do presentinho, aí a gente tem aqui news, games, hot, tem bastante coisa, né? E aqui a gente tem as opções de todos, né? Aí aqui a gente tem a opção de convidar amigos, tá? Então a gente vai aqui em convidar amigos. E aqui você ganha 10 dólares por cada amigo convidado, tá? Aí tem a opção aqui de compartilhar. Gente, eu não sei se esse aplicativo vai vir a pagar ainda, tá? Vale ressaltar que aqui é um teste, tá? Então tem a opção de você ganhar. Aí aqui você vai inserir o seu código de convite, tá? Ao inserir o código de convite, automaticamente você já vai ganhar 5 dólares. Quem convida ganha 10 e quem é convidado ganha 5 dólares, tá? Então tem essa questão aqui, tá? O aplicativo também paga por indicação, beleza? De check-in diário, né? 20 centavos de dólar, centos, né? Que você ganha aqui, tá? Então a gente vai... Aí tem a opção de eu coletar ou de reivindicar e ganhar 1 real. Eu só vou em coletar, tá bom, gente? Então, beleza? E aqui tem as conquistas, né? Essa conquista aqui eu bati 7, era pra bater 10. Essa daqui eu bati 4, era pra bater 10. Essa daqui eu bati 2, era pra bater 5. Isso aqui deve ser dos vídeos, né? Essa daqui eu não bati ainda, né? Deixa eu ver. E essa daqui também que é de convites, né? Eu não bati ainda, ó. 3 convidados, tá? Então funciona desse jeito, gente. O jogo aqui. Então como a gente pode ver, eu tô com 178, né? Dólares, né? Que a gente vê aqui que é os 178 dólares. Se eu falei em reais, não é, gente. É em dólares. E estamos aqui com 300... Temos que juntar 300 dólares pra pagar. Você acredita, Dina, que venha pagar? Eu acredito que não, tá, gente? Eu acredito que não. Quero muito citar errada. Porque geralmente a gente vê aplicativos que prometem pagar mais de 50 dólares, gente. Já não paga, tá? Os que a gente testou em dólar, não veio a pagar, né? Tá aqui, vamos continuar testando. Aguarde o vídeo 2. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha o vídeo pro amigo que você sabe que gosta desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas até o próximo vídeo.